O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, fez hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um balanço da política monetária. O presidente do Banco Central falou sobre a situação da economia mundial e os impactos no Brasil. Os principais questionamentos ficaram em torno da inflação e das reservas internacionais. Sob a inflação, Alexandre Tombini disse que a taxa de 2015, de 10,7%, foi consequência da alta do dólar e dos chamados preços administrados, que são aqueles que dependem de autorização do governo para ter aumento, como é o caso dos combustíveis e da energia elétrica. Alexandre Tombini disse que o Banco Central trabalha com a meta de 6,5% para a inflação deste ano. Já para o ano que vem, o objetivo é chegar ao centro da meta, que é de 4,5%. Ele afirmou que reduzir a inflação é o caminho para recuperar os investimentos privados e o consumo da população. Reitero que o Banco Central não se furtará caso novos desenvolvimentos alterem o balanço de riscos da inflação e adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos objetivos do regime de metas, ou seja, circunscrever a inflação aos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional em 2016 e fazer convergir a inflação para a meta de 4,5% em 2017.